Bora pra análise sem spoilers do filme Não, Não Olhe! E esse é o novo filme distribuído pela Universal Pictures, que estreia agora dia 25 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite aqui pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de dar like aqui nesse vídeo também e quero lembrar que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. O Jordan Peele é um dos nossos diretores modernos favoritos, a gente adora ele e aqui nesse filme ele é produtor, roteirista e diretor. E assim, a gente ama o filme Nós e o filme Corra, nós somos alucinados pelos esses dois filmes. É, são dois excelentes filmes de terror, inclusive a gente vai deixar o link aqui do card com a nossa análise completa do filme Nós, que é o filme mais recente do Jordan Peele, dois filmes top de terror. E aí ele volta agora então com esse filme aqui de ficção científica, tem elementos ali do sul dos Estados Unidos, tem uma pegada de terror e assim, é tudo que tu pode querer de um filme bem original. É, aqui a gente vai ver uma história que se passa ali no rancho no Vale de Santa Clarita, no sul da Califórnia. E aí o O.J. Haywood e a Emerald Haywood, eles recebem os dois, eles são dois irmãos, eles recebem de herança do pai um rancho. É, o O.J. ele curte cuidar dos cavalos ali, qual é que é o rolê dele, né? Ele empresta esses cavalos pra apresentações ali de entretenimento que rolam ali nas redondezas e com isso eles conseguem sustentar ali aquele rancho, né? Só que de repente algumas coisas sinistras e aí coloca assim, ó, coisas muito sinistras começam a acontecer ali naquela redondeza ali e eles vão investigar, né? E aí começa uma corrida muito louca ali pra tentar filmar e registrar tudo que eles conseguirem de tudo que tá rolando ali naquele rancho. É, eu vou dizer pra vocês que esse é um filme absolutamente envolvente e tem um toque ali de misterioso, a gente não sabe muito bem o que que tá acontecendo. O Jordan Peele, ele tem bastante esse talento, né? De fazer um filme que faça a gente ficar colado querendo saber o que que vai acontecer. E esse filme, ele faz um passeio ali por vários gêneros cinematográficos, mas essa viagem é tão fluida que a gente nem vai percebendo, a gente só vai curtindo. É, a gente começa ali o filme conhecendo um pouco mais sobre a história do pai desses dois irmãos, né? Que era o dono ali do rancho, que era um cara bem sucedido, um cara negro, que era super bem sucedido na área que ele trabalhava. E nessa parte do filme a gente vê bem impressa ali a marca ali do Jordan Peele, que ele sempre traz alguma crítica social. E aqui a gente vê nos irmãos ali que em algum momento eles são desrespeitados, são desacreditados. É, as pessoas só começam realmente a dar valor a eles ali quando as pessoas veem que podem prosperar de alguma forma, tirando alguma coisa desses dois irmãos, né? E outra crítica bem legal aqui dentro do filme é sobre toda a indústria do cinema ali e a maneira como as pessoas tratam aqueles que não são as grandes estrelas de Hollywood, aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, né? Então essa parte eu achei também bem interessante. E até os animais também, né? Como eles usavam os animais sem se preocupar muito com a saúde, com o bem-estar desses animais também. E o Jordan Peele, ele não decepciona, sempre traz algum aspecto de crítica social nas obras dele aqui, né? É, ele explora bastante aqui a personalidade desses dois, do O.J., que é um cara mais quieto ali, mais introspectivo, um cara mais direto, sincerão, e a irmã dele que já é mais falastrona, mais desenvolta. A gente vê bastante da personalidade dos dois e aí de repente muda um pouco o tom do filme e o Jordan Peele começa a adicionar aqui elementos do sobrenatural e aí o filme vai ficando mais tenso. E aí eles começam essa busca por equipamentos e de que forma que eles vão registrar tudo aquilo ali e tudo na esperança de ficarem famosos. Os dois aqui a gente vê que eles tentam explorar isso ao máximo e de alguma forma virar um hit, assim, com aquele registro. E isso aí se preocupar tanto com a segurança porque eles não entendem exatamente o que está acontecendo ali. E aí o filme assume um tom aqui bem de ficção científica e a gente lembra até de alguns elementos, assim, do filme Sinais ou de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Claro que aqui o filme é muito original, mas de alguma forma a gente sente uma inspiração também. É, tem algum momento do filme ali que ele realmente assume mais esse lado de suspense, de terror e a gente fica tenso, né? O filme parece que ele muda aqui a chave e a gente fica angustiado tentando descobrir o que está acontecendo ali. E além de tudo isso que está rolando ali no rancho, tem os vizinhos também, que tem um parque chamado Jupiter's Claim, que rola ali todo um festeirê ali, parquinho e animais e apresentações e assim a gente descobre que o dono desse parque tem um super passado que é absolutamente interessante, mas é também terrível. Eu vou dizer pra você só essa história aqui, esse arco desse dono desse parque já renderia um outro filme e seria um filme de terror absolutamente sinistro, né? O filme não tem muito essa pegada de jump scares, mas ele traz elementos de terror que são realmente angustiantes. E o filme tem violência, tem sangue e tem vários outros elementos que se complementam muito bem. É, ele tem os toques também de humor que, na minha opinião, são muito bem inseridos. Não fica com alívio cômico ou momentos galhofa em momento algum, mas ele passeia bastante por vários gêneros diferentes, que eu acho interessante. E no começo do filme a gente fica tão obcecado pelo que está rolando ali no céu, tanto quanto os irmãos, assim, a gente fica, o que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? Mas aquele auê dos irmãos ali, do rancho, é tão forte, que chega um ponto que a gente fica assim, bom, paciência o que está acontecendo no céu, vamos tentar descobrir junto com esses irmãos, assim. A gente fica muito envolvido na história. E eu vou dizer que essa busca, ela é recompensadora, porque o filme, ele realmente é maravilhoso, né? O filme, ele tem uma espécie de magnetismo que a gente fica colado nele, da mesma forma como eles ficam colados olhando para o céu, tentando entender o que está rolando ali. E é uma curiosidade pelo desconhecido, é aquele olhar investigativo, assim, tanto dos personagens olhando para o céu, a gente olhando para o filme. Então, realmente, até o título em português, a tradução ficou não, não olhe, tem muito a ver com isso, assim, dentro desse filme. Bom, e sobre as atuações aqui, a gente tem o Daniel Kaluy, que faz o OJ, ele está muito bem nesse filme, né? Ele faz o cara que é mais calado, mais na dele, introspectivo, mas que ao mesmo tempo está no cerne ali dos acontecimentos, ele está no centro da ação ali, e é um personagem diferente, por exemplo, do último papel que ele fez. Então, é um ator super completo e aqui ele está muito bem. A Kiki Palmer, aqui nesse filme, é um show à parte. Ela está muito divertida, justamente pelo contraste entre essas duas personalidades, do OJ com a Emerald. Os dois têm uma personalidade muito diferente, ela já é muito mais efusiva, muito mais barulhenta, quase inconveniente, às vezes, e é desse ponto que a gente tira a comédia, é desse embate entre as duas personalidades, que ao mesmo tempo, funcionam muito bem juntas. É, a gente tem aqui também o Steve Young, que ele está muito bem aqui, porque ele faz um personagem que tem dois lados, né? É um cara que é o administrador ali no parque de diversões, que fica perto do rancho. O cara é extremamente canastrão ali, você vê que ele usa aquele carisma, meio para seduzir as pessoas que estão visitando aquele parque. Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele passado extremamente sinistro, que a gente conhece depois. Então, a gente vê que, em alguns momentos, ele está com aquele olhar mais vazio, vê que ele está pensando naquilo que rolou. Eu gostei muito desse personagem também. Não, quando a gente descobre esse passado dele, chega a dar um arrepio de lembrar. É, e a direção aqui do Jordan Peele, que está, de novo, fantástico aqui, né? Ele traz uma fotografia espetacular aqui para esse filme. A fotografia valoriza bastante a paisagem, aquele tom alaranjado, que dá um aspecto árido para aquele rancho, né? O filme também tem cores fortes, assim, nas roupas dos personagens. É um aspecto meio de verão, meio com aquela turbulência, aquela areia no ar. Então, assim, realmente a fotografia está muito legal. É, ele explora bastante algumas cenas noturnas, né? Aquele tom meio azulado, assim, valorizando bastante a expressão dos personagens, ainda mais porque eles estão olhando para cima. Em vários momentos, a gente não vê o que eles estão vendo, mas vê a expressão deles. Então, ele consegue trabalhar muito bem com isso. E as cenas estão muito criativas, muito amplas. Tem vários takes, assim, que a gente vê numa câmera bem mais aberta, com aqueles personagens bem pequenininhos, cercados por natureza, assim, dando essa sensação de que eles são um pontinho naquela vastidão toda. É muito legal que nessas tomadas abertas a gente vê o rancho ali, os personagens lá embaixo, seja cavalo ou olhando para cima. E, ao mesmo tempo, aquela tomada imensa do céu, né? Tudo isso na mesma cena. Então, o nosso olhar meio que olha para eles e fica ali buscando o céu também para ver se alguma coisa horrenda vai acontecer ali. Então, o George DePio, ele trabalha muito bem essa fotografia mais ampla também. E tem muitos takes bem fechados também, muito focados nos olhares ali, investigativos desses personagens, o que as atuações de qualidade ajudam muito também. É, sem contar essa pegada de não, não olhe, né? A gente fica instigado justamente a olhar para cima, né? E os elementos visuais ajudam bastante a gente a brincar com essa ideia. E a gente fica coladinho com o olho na tela ali e é angustiante ver esses personagens naquela situação. Bom, esse filme, ele tem classificação indicativa de 14 anos e eu vou dizer para vocês, né, que é um filme super diferente, super instigante, com um ar bem misterioso. provavelmente vai ser um dos filmes mais marcantes desse ano. O terceiro ato poderia ter alguns elementos menos explícitos para manter uma tensão mais forte, assim. Eu sempre acho que quando o filme mostra demais acaba perdendo um pouco da tensão. Mas ainda assim, é um excelente filme. Bom, galera, quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso aqui no canal chamado Valeu. É um botão que fica aqui embaixo do vídeo caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado desse vídeo. É só clicar aqui e a nossa nota final, então, para o filme Não Não Olhe é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!